Olá, nesse vídeo eu gostaria de mostrar mais dois exemplos de como construir capas no YouTube utilizando aqui o Canva. Então vamos lá, primeiro a gente vem aqui em criar um design, a gente vai ter aqui miniatura do YouTube, talvez apareça um pouco mais pra baixo, mas vai estar aqui em sugestões. Aí você clica e ele vai abrir a nossa área de trabalho. Esse primeiro exemplo eu gostaria de criar com o Templates, que são os layouts prontos que o Canva já oferece pra gente. Eu vou selecionar um aqui que eu já tinha visto, que é esse mixer. Nós vamos fazer um thumb para um vídeo sobre edição de áudio, por exemplo. Então a gente vem aqui, primeiros passos. Por exemplo. E aí basicamente a thumb tá pronta, né? Ele já tem todos os elementos que normalmente eu colocaria em separado, né? Ele já traz tudo aqui. Você pode, caso te incomode, você pode alterar alguma coisa, tipo a cor desse fundo. Você pode alterar a fonte, você pode alterar até a foto aqui atrás. Mas é basicamente isso. O Template não tem muito segredo, você escolhe ali qual você achar mais adequado. Você talvez altera alguma coisa que você não goste. E é isso, tá pronto. É só clicar em baixar aqui e acabou. Aqui você pode escolher o padrão. Para YouTube eu sugiro o PNG. Que vem com a qualidade melhor, né? E é basicamente isso. Então, para o nosso segundo exemplo, eu gostaria de mostrar como construir do zero, né? Sem usar o Templates. Aqui no caso a gente vai colocar uma caixa de texto, né? Para colocar o nosso título. Alguma coisa no background ali. E algum elemento visual aqui. Pode ser que seja uma foto ou uma ilustração. No meu caso eu acho que eu vou colocar uma ilustração. Certo? Então, vamos começar pelo texto. A gente vem aqui no menu texto. Adicionar um título. Porque daí ele já vem mais ou menos do tamanho que a gente precisa, né? Já dá para visualizar melhor. E daí eu vou colocar aqui. Dicas para edição de vídeo. Certo? Aí eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais interessante só mesmo. Mas é mais porque assim, eu quero posicionar ele à esquerda, certo? Então, vou posicionar já. É bom mostrar já essas guias, né? Porque elas centralizam tanto horizontalmente quanto verticalmente. E daí tem uma terceira guia que é essa guia de margem aqui. Para você não deixar muito no canto do documento. Então, o que eu quero alinhar? Eu quero alinhar assim e encostado na margem, certo? Aí, o que eu vou fazer é mexer no alinhamento para ele ficar na esquerda. E daí é até bom apresentar isso aqui. Aqui você consegue alterar o alinhamento igual tem no Word, por exemplo. À esquerda, né? Justificado. À direita, centralizado. Aqui, função de listas. Aqui, espaçamento. Aqui, efeitos. Aqui, no caso, como o Canva dá para você criar apresentações também, né? Essa parte de listas e de efeitos seria muito mais para esse caso, né? Aqui você altera o tamanho da fonte. Aqui você altera a fonte. Aqui, no caso, eu vou até colocar essa aqui. E aqui você consegue alterar a cor. Ele tem esse... No Canva tem essa função também interessante das cores do documento. Que são as cores que estão sendo usadas em todos os elementos que estão dentro da prancha aqui. No caso, é o preto do texto e o branco do fundo, né? Mas depois que a gente adicionar as outras coisas, vai aparecer mais cores ali. Aí, o segundo elemento, tendo esse posicionado aqui, né? O segundo elemento que eu quero colocar é o fundo. Tem mais de uma opção, né? Do que você pode fazer com o fundo para não deixar ele branco assim. Tem a opção de fundo mesmo, né? Que você pode colocar uma imagem. Uma imagem bem cara de background, assim. Que não tem muita informação. Ou tem só uma repetição de padrão. Alguma coisa assim. Você pode pôr cores. Só trocar a cor, né? E eu gosto de fazer também... Usar esses gradientes aqui que estão dentro dos elementos, ó. Que vai vir aqui assim. Daí vai ter os gradientes. Que daí tem esses, tipo, esses balõezinhos, assim. Eu gosto de usar eles. Ó, você vem. Adiciona aqui. Aí eu deixo ele bem grande. Para ele dar uma extrapolada da margem da coisa. Posiciona ele mais ou menos do jeito que eu acho que fica interessante. E aí você pode estar pensando. Poxa, mas eu tenho uma atropelada, né? E tal. Como consertar isso? A gente clica no botão direito. E tem aqui, ó. Enviar para trás. Pronto. Tá lá atrás. Esse aqui tá em cima desse, né? Segunda coisa. Que a gente precisa alterar a cor. Não, na verdade a cor a gente vai primeiro alterar. Depois que a gente colocar o desenho. Aí, a ilustração que eu queria usar. É essa aqui, ó. Que eu já tinha pré-selecionado aqui. É o mesmo esquema do texto. A gente vai, só que para o outro lado, né? Vai encostar aqui na margem à direita. A gente só vai aumentar ele mais um pouco. E faz o mesmo processo. Na verdade eu vou aumentar ele mais ainda. Deixar ele bem grandinho. Aí. Aí você pode estar pensando. Poxa, mas esse fundo não tá combinando com as cores da ilustração. E aí que entra aqui. A gente pode alterar o fundo. A gente pode pôr, ó. Daí é que nem eu falei para vocês. Essas aqui são as cores do documento. Essas duas são a cor do background. Esse verde, o branco e o preto são da ilustração. E o outro preto é do texto. Inclusive é interessante a gente deixar todos no mesmo tom, né? Que nem eu tinha falado para vocês. Então a gente vem em cor. E usa esse preto que é uma diferença muito pouca aqui. Que tem de um para o outro. Aí. No background a gente vai alterar para ficar com o verde do desenho. A gente coloca aqui. E esse aqui a gente pode deixar branco. Ó, que dá um efeito legal. Aí como você pode ver, esse aqui. Eu sinto que tá muito forte. Tá muito destacado. Na capa. O que a gente pode fazer é selecionar. Aí tem aqui a transparência. A gente coloca 70. Já vai. Dá até para aumentar mais. Aqui, ó. Ele fica bem fraco. Mas isso aqui é uma questão de preferência. Eu gosto mais assim. Aí reposiciona mais um pouco. E é basicamente isso. Eu espero que ajude bastante vocês aí. E obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau.